Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era bem nada, só se envolvi uma vez O que aconteceu e já tá querendo o replay Estranho é, não tô valendo nada A malvadona aceitou, ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente E que botada louca, que botada diferente Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente E que botada louca, que botada diferente Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era bem nada, só se envolvi uma vez O que aconteceu e já tá querendo o replay Estranho é, não tô valendo nada A malvadona aceitou, ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente E que botada louca, que botada diferente Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente E que botada louca, que botada diferente Oh, curioso! Quer saber se o papai tem um macete Ou se tem chance porque tem muito interesse Se antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda Ou quer saber se o papai tem um macete Ou se tem chance porque tem muito interesse Se antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perdo Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perdo Depende, depende de quem tá me perdo Depende, depende de quem tá me perdo Quer saber, né? Só vem Ô curioso, ou quer saber se o papai tem o macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda Ou quer saber se o papai tem o macete Ou se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me pergando Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me pergando Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me pergando Depende, depende de quem tá me vendo 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 Meu coração ainda sente Depende, depende de quem tá me vendo 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 Embora, bora que hoje é dia Eu vou soltar a brava E chame as novinhas que gostam da cachorrada Eu sou sequência de botadão Arrapada, essas malvadas Sequência de botadão Arrapada, essas malvadas Para essa malvada Ela só quer socadão Sentadinha rebolada Vai ser papapá Um pá nessas malvadas Ela só quer socadão Sentadinha rebolada Vai ser papapá Um pá nessas malvadas Ela só quer socadão Sentadinha rebolada Vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer socadão Sentadinha rebolada Vai ser papapá Para essa malvada É pra tocar no cardão Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente me sobrou de repente Imagina tudo dentro Ou tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro velho sofrimento Tu não tem frescura Tu deve ser pura Faz tempo no mesmo Comigo viaja no avião Mó princesa, mó pressão Usava o papo do malvadão Ela joga beijo de páscara Um de quatro, um de quatro, um de tesão Vai colocar uma no meu coração Eu disse, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usado calçadão Todo mundo comenta Que o tempero dela tem pimenta Eu disse, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usado calçadão Todo mundo comenta Que o tempero dela tem pimenta É pra tocar Concorda Quando eu vi aquela bunda Passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente Pensou porra De repente Imagina tudo dentro Ou tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro velho sofrimento Tu não tem frescura Tu deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Comigo viaja no avião Mó princesa, mó pressão Usa papo, papo do malvadão Ela joga peixe, páscarão De quatro, um de quatro, um de tesão Vai colocar uma no meu coração Comigo viaja no avião Mó princesa, mó pressão Usa papo, papo do malvadão Ela joga peixe, páscarão De quatro, um de quatro, um de tesão Vai colocar uma no meu coração Eu disse deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo mundo comenta Que o tempero dela tem pimenta Eu disse deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Todo mundo comenta Que o tempero dela tem pimenta É pra tocar no paredão Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo Descendo, descendo Do chão novinha, novinha, novinha Vai no chão, do chão, novinha Novinha, novinha Vai no chão, do chão, novinha Novinha, novinha Vai no chão, do chão, novinha Novinha, novinha Vai jogando a puta pra trás Pra trás, pra trás E vai jogando a puta pra trás Pra trás, pra trás E vem jogando a puta pra trás Lá atrás, lá atrás e vem comigo assim Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha Vai jogando a puta pra trás E vem comigo assim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau